Olá pessoal, hoje, 15 de julho de 2020, a partir das 9 da noite, tem a grande final do Campeonato Carioca. Pois é, a grande final do Campeonato Carioca de futebol, hoje à noite, às 9 da noite, no SBT. A narração é do grande Theo José, um grande narrador esportivo, que atualmente tem contrato com o canal Fox Sports, da TV Fechada, mas foi emprestado ao SBT para narrar este jogo. Aí você pergunta, J. Cavalcante, por que o SBT vai transmitir a final do Campeonato Carioca e não a Globo como de costume? Gente, é uma história um pouco complicada, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês o básico do básico, hein? Pois foi assim, a Globo, ela comprou os direitos de exclusividade na transmissão dos jogos pela TV aberta, TV fechada, internet, com exclusividade, ela comprou lá, assinou o contrato com a Fergie, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e com os clubes participantes do Campeonato Carioca 2020. Menos com o Flamengo, o Flamengo não quis assinar com a Globo. Então, a Globo poderia transmitir todos os jogos do Campeonato Carioca, menos os jogos do Flamengo. Já o Flamengo não poderia transmitir seus jogos em lugar nenhum. Esse foi o contrato que foi assinado com a Fergie, e o Flamengo não quis assinar com a Globo. Como todos os outros times assinaram, o Flamengo não quis. Então, o que aconteceu? O Flamengo, baseado em uma medida, em uma medida provisória, que foi assinada pelo presidente Bolsonaro, é a medida 984, em 18 de julho, falta passar pelo Congresso, ainda não passou pelo Congresso, foi apenas assinada pelo presidente, e que essa medida, ela passa para o mandante do jogo, os direitos de transmissão. Ou seja, graças a essa medida, o mandante do jogo pode transmitir seu jogo do jeito que quiser e onde quiser. Só que essa medida foi assinada depois do contrato que a Globo havia assinado com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Mas o Flamengo achou assim, que já que não havia assinado com a Globo, como os outros fizeram, o Flamengo não fez, não assinou com a Globo, o Flamengo achou-se no direito de transmitir seu jogo, baseado nessa medida provisória, transmitir seu jogo do jeito que quisesse. Então, o Flamengo transmitiu um jogo entre Flamengo e Boa Vista pela Flá TV, que é a TV do Flamengo lá no YouTube. Com isso, a Globo ficou desgostosa, a Globo ficou com raiva, porque a Globo, ela achou que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FEJA e os outros clubes que assinaram com ela, não foram capazes de garantir a exclusividade dela nas transmissões. A FEJA não foi capaz de barrar o Flamengo. Então, a Globo desistiu lá do contrato, rescindiu o contrato, e decidiu que não iria mais transmitir nenhum jogo do Campeonato Carioca de 2020. Não iria transmitir mais nenhum, mas iria continuar repassando o dinheiro, já que assinou o contrato, iria repassar o dinheiro, normalmente lá a grana, para os times e para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Mas não iria transmitir nenhum jogo. Então, ia acontecer a final do campeonato, e o Flamengo chegou à final e o Flamengo decidiu transmitir o jogo pela internet, pela Flá TV, o jogo da final. Só que os patrocinadores do Flamengo, aqueles lá que estampam na camisa, no short e tal, falaram que não queriam só transmissão na internet, que o Flamengo deveria procurar uma TV aberta para transmitir também, porque apesar da internet dar muita audiência, a TV aberta ainda é superior. E eles queriam divulgar a sua marca também na TV aberta, transmitir o jogo na TV aberta e que o Flamengo procurasse uma forma aí. Então, o Flamengo procurou algumas emissoras, procurou a Band lá, não deu certo, procurou a Record, a Record falou que não estava interessada, então procurou o SBT, o SBT se interessou e vai transmitir esse jogo. Mas, não se engane, gente, é apenas a temporada, essa final, do Campeonato Carioca de 2020 que vai acontecer isso. E o SBT não comprou exclusividade, não, não comprou direito, não comprou nada ao SBT. Foi apenas um acordo entre Flamengo e SBT para o SBT transmitir essa final do Campeonato Carioca. E o SBT e o Flamengo vão repartir ali o dinheiro do patrocínio desse jogo, entre eles dois ali. Foi só isso. O ano que vem, tudo indica que a Globo continuará do mesmo jeito, transmitindo todos os campeonatos como sempre fez. Porque, falar a verdade, sem Globo não tem futebol. Todas podem tentar transmitir uma coisinha ali, mas a Globo é superior a tudo no esporte. Mas assistam hoje no SBT, né? Já que o SBT vai transmitir essa final, assistam, nove da noite, Flamengo e Fluminense, Flamengo e 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 Flamengo. A gente se vê por aí. Se você ficar em dúvida sobre tudo que eu falei aqui, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube ou no Instagram, é só você colocar aqui embaixo, vou deixar o link, você vai entrar nesse link e vai ver todas as informações que eu falei aqui no site aqui da ESPN, né? Você vai ver aí. ou se você estiver no Facebook, no link aqui em cima. Valeu, aquele abraço.